Tchau, tudo bem? Começando mais um vídeo pra vocês. Hoje... não sei que dia é hoje, enfim, gente. Hoje é terça, quarta, acho que é quarta. E hoje foi o dia que eu consegui, quer dizer, que eu espero conseguir, né? Arrumar essa aqui, a gaveta do Henrique, que tá uma bagunça. Então agora eu vou pegar e vou dar uma organizada aqui nessas gavetas e vocês vão acompanhando tudo. Bom, primeiro de tudo eu vou começar por essa parte que é a principal. Por enquanto eu vou tirar, vou dobrar. E vocês vão acompanhando, vou mostrar pra vocês como que eu dobro pra tentar deixar tudo do mesmo tamanho. Desde que ele nasceu, ele vai fazer quatro meses, eu só vou dobrando e colocando. E aí a Isavê mexe aqui pra pegar as coisas pra brincar com a boneca dela. E aí às vezes a minha mãe fica com ele e vem aqui e bagunça tudo. E também na correria do dia a dia acaba não ficando tão organizado. Mas vocês podem ver, tá tudo dobrado, só que tá fora de ordem, assim, tá bem misturadinho. E agora eu vou organizar tudo isso. Gente, eu vou começar olhando aqui algumas roupas que a Isavê acabou desdobrando. Vou ver o que serve e o que não serve e já vou tirar aqui da cômoda. Porque eu já quero ver certinho o que tá servindo nele e o que não tá. Eu já vou doar porque eu não pretendo ter mais filhos, então não tem porquê ter mais roupas, né? Guardar quer dizer. E agora eu vou fazer isso, dobrar o que ele usa e o que ele não usa. Vou tirar pra doar. E agora eu vou fazer isso, dobrar o que ele usa. Aqui eu tô tirando tudo daqui. Só pra mim ter noção, mais ou menos, das coisas. Tirei tudo e agora eu vou começar a dobrar tudo de novo, direitinho. Vou começar por essa caixa aqui, que na verdade ela nem tá tão bagunçada, mas é que tem conjuntinhos aqui que eu preciso dar uma organizada. Coisinhas que ele não usou ainda. Eu acho que a maioria ele vai acabar perdendo. Porque ele é um bebê muito gordinho. Mas eu quero começar a usar por debaixo da roupa, mesmo que seja inverno aqui no sul, pra ele aproveitar, né? E eu não deixar sem usar. Tem umas peças aqui que era da Isa, como esse aqui. Aí eu vou deixar aqui atrás. Que são peças grandes que ele não vai usar agora. Mas esse aqui eu vou colocar pra frente. Olha, mamãe! Porque eu acabo esquecendo de usar nele. Olha, mamãe! Olha, mamãe! Então, esses aqui são os conjuntinhos, que eu vou colocar pra frente. Pra poder usar nele no... Aí aqui os conjuntinhos eu gosto de deixar assim, com a da pijaminha, junto, porque fica mais fácil. E aí eu uso esse gabarito aqui pra dobrar os bolinhos. Tá colorido! Porque eu acho bem mais prático. Olha, colorido, pessoal! Aí eu... Normalmente, esse aqui eu não usei ainda com ele, tá? Era da Isa. Deixa eu falar! Aí eu coloco assim, dobro aqui, aqui. É o que pentei! E o que tá colorido! Coloco aqui. Então, é o que pentei! A Isa que pintou, pessoal. Ó, tá saindo o negocinho. E aí eu redobro aqui de novo. É bom, mamãe! É bom, mamãe! Gente, não joga! Gente, não joga, gente! Porque eu não tenho tempo também, porque eu não sou muito apta de passar a roupa. E aí eu uso o gabarito, coloco ele bem no meio. Uso pra todos os bólios o mesmo tamanho de gabarito. Dobro. Normalmente eu não fecho aqui, tá? Porque ele não usou ainda esse bólios, então eu só tô dobrando com o tamanho do novo gabarito. Coloco assim, tiro o gabarito. E dou mais uma dobrada no meio. E aí ele vai ficar de pezinho assim, ó. Na gaveta. Tá? Ah, tá ficando assim. Como eu não tenho muito espaço, então eu não tenho muito, muito o que fazer. E eu não gosto de deixar muitas peças umas em cima das outras. Por isso que eu prefiro dobrar assim, porque senão eu acabo não usando. A gente tava olhando que tem peças aqui que eu acabei não usando. E, sério, eu fiquei bem chateada. Acabei não vendo. Mesmo parecendo estar bem organizado. Quem viu o turno no começo, viu que eu dobrei bem direitinho. Aí. Eu não tirei muitas peças das roupas do Henrique, porque eu sempre fiz... Na verdade, desde que eu descobri que tava grávida, eu sempre procurei fazer um enxumal bem minimalista. Então não tem muitas roupas pra tirar. Eu tirei isso aqui. E assim ficou a cômoda, ó. Tem roupa pra lavar, então por isso que tem espaço ali. Tem bastante body. Bom, deixa eu só dar um... Um parecer pra vocês. O Henrique tá... Aqui são as roupas de 9 a 12 meses, que ainda fica grande nele. Mas o Henrique, ele sempre usou roupa de 1 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9. Assim, ele tem... É, ele é gordo. Então ele usa roupa... Ele tem 3 meses, ele usa roupa de 6 a 9. Independendo até de 9 a 12. Então eu não me preocupei muito em colocar... Ah, separadinho. Não, eu tô colocando aqui todas que ele usa, tá? Só separei manga curta de manga longa. E as calças também, ele usa calça aqui. Ele tem 3 meses, usa calça de 6 a 9. Sem problema nenhum. Acho que essas roupas, elas vêm... Depende muito, né? E eu vou arrumar muito rápido, porque aí você já tá reclamando. Que o Henrique tá puxando os cabelinhos nela. Eu vou arrumar aqui essa pequena zona. E eu uso esses organizadores pra separar alguns produtinhos, algumas coisinhas do bebê conforto. Aqui ficam as pomadinhas, que eu vou dar uma organizada. Os babadores, que ele tá usando bastante. Que ele tá babando. Mesmo ainda não saindo o dentinho. E as meinhas dele, que ele também tá usando meia bem grande. Porque ele tem um tornozelo muito grosso. Então aquelas meinhas de bebê, recém-nascido, praticamente não usei. E aqui ficam uns sapatinhos dele, bem aleatório. E alguns brinquedinhos que ele vai começar a usar daqui uns 2 meses. E agora eu vou dar uma organizada nessas coisinhas aqui. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy, why don't you bend that back for me? We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. J-walking, crosswalking, lip-locking. But you, I know it, you know it. J-walking, J-walking. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Gente, essa é a minha organização Claro que nem sempre fica tudo tão organizadinho Assim, fica daquele jeito como eu sei pra vocês Mas eu sempre tento deixar tudo dobradinho Mesmo que não fique tão bonito Aparentemente E eu espero muito que vocês gostem Que vocês peguem algumas dicas Ai, estou falando de fundo Super beijo, fica com Deus e até o próximo Tchau Tchau